Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem o dinheiro, tá? Ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vai. Vai. Ah, não vai. Bote, 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 bote. Bote, bote, bote. Bote, bote. Ai, bêbado. Ah, bêbado. Ai, bote, bote. Tá, bote, bote. Livre agora. , bote. Ai, descacou. Bote, tira. Bote, bote. Vamos, vamos, vai. Vai, se deu longe à esquerda. Foi. A boleia. A espada do lado, ótimo. Agora vem, ó. Vamos, vamos, bote. Boa! 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 Boa de novo! E a hora que eu chico. Beleza! Boa! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.